Música Música Puta saca buco e controle A hora é corta vira feor Que assim não tinha um tempo achou Música Decidido A mãe gaviza a mim Como que tem nada mais Tu vida A mãe espera Enfinal a domicina Sobra a mim e estimamos Pra primitiví o picos Su amor nos separa Unos loucuras del altar Unos loucuras del afilal Pero te astraio E o que te va a cambiar Só no que mira Vou te entender Eu que vou papear Tá malu de a mim Só no que mira Vou te entender Eu que vou te dar um tempo achou Música Puta saca buco e controle A hora é corta vira feor Música Música Pero tamo a decidir Abor da fim Pero tamo a decidir Abor da fim Pero tamo a decidir Abor da fim Como no que tem nada más Comor da fim Abor da fim Música Amor, Amor Amor Amor